No vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que aconteceu com o meu canal de música sem direitos autorais. Por que eu deixei de postar? Será que eu abandonei o canal? Será que o canal foi monetizado? Vou estar contando tudo pra vocês nesse vídeo. Inclusive, essa é uma das perguntas que eu mais recebo de vocês aqui nos comentários. Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mari e estou aqui para te ajudar a criar o seu negócio online no YouTube. Eu fui uma das primeiras pessoas que começaram a falar sobre canais de música no YouTube. Principalmente canais de música sem direitos autorais no formato Audio Spectrum. Inclusive, aqui no meu canal eu te ensino como criar esses tipos de canais. E claro, como eu te ensino criar esses tipos de canais, eu também não poderia deixar de fora ter um canal de música sem direitos autorais. Inclusive, eu criei o meu canal de música Audio Spectrum sem direitos autorais. Mas ensinei, mostrei em vários vídeos aí o processo do meu canal e tudo mais. Até que chegou um momento que eu deixei de postar. E o que foi que aconteceu, Mari? Por que você deixou de postar vídeos no seu canal de música? No começo eu postava vídeos todos os dias. Eu criava o vídeo e postava lá no meu canal todos os dias. Depois eu fui demorando um pouquinho mais porque eu criei esse canal daqui. E um canal onde você aparece nesse nicho daqui, você precisa se dedicar mais. Então, eu fui deixando um pouquinho de lado esse canal e tal e fui me dedicando nesse canal daqui. Mas eu não havia deixado de postar. Então, quando eu percebi que esse canal daqui já estava prestes a monetizar, eu deixei de lado um pouquinho o canal de música e foquei em criar bastante conteúdo. Conteúdos de qualidade para esse canal daqui para alcançar mais rápido aí as 4 mil horas. Porque o canal já ia monetizar. Eu monetizei esse canal daqui em dezembro. Daí vieram as férias, eu tive que viajar. Eu pensava passar 3 semanas viajando, terminei ficando 2 meses e meio fora. Quem me acompanha desde lá atrás sabe o porquê de tudo isso, mas enfim. E aí eu fui deixando, deixando de lado, deixando de postar. Mas eu não abandonei o meu canal. Inclusive, quando eu já tinha tempo aí sem postar, eu pensei, vou esperar um pouquinho mais. Porque eu quero saber como vai ser o desempenho desse canal de música sem estar postando com frequência. E o resultado me surpreendeu. Eu pensei que as visualizações iriam cair, eu pensei que o canal não ia aparecer mais. E surpreendentemente, o que aconteceu foi o contrário. O canal também começou a ganhar mais visualizações, começou a ganhar alguns inscritos. Claro que alguns inscritos saíram daqui das pessoas que visualizaram um vídeo sobre como criar canal de música. A pessoa foi daqui, foi lá e se inscreveu. Mas eu tive aí tráfego também para esse canal de música, mesmo durante esses meses que eu parei de postar. Então, eu acredito que seja um mito aí quando você para algum tempo, né? Sem postar vídeos para o YouTube. Eu acredito que seja um mito isso de que você perde o seu canal. Claro, as visualizações podem cair quando você tem um canal como esse, Autoridade, onde você aparece, onde você já tem a sua comunidade. Pode ser que o canal vai cair se você demora muito tempo. Mas as visualizações sempre você vai receber, porque sempre vai ter pessoas novas visualizando. E principalmente se você faz um trabalho de SEO, porque até no meu canal de música eu também aplico as estratégias de SEO para que os vídeos apareçam na pesquisa do YouTube. Então, eu deixei de postar primeiro porque eu estava prestes a monetizar esse canal daqui. Então, eu foquei nos vídeos desse canal. Segundo, porque eu viajei e quando você perde o ritmo de postagem de um canal e passou algum tempo você aí sem postar, sinceramente, você perde o ritmo, como eu falei aqui. E você fica aí até com preguiça de criar, porque os vídeos para canal de música você precisa de uma edição. Você precisa criar lá o formato. Você precisa aí demorar umas certas horinhas criando o seu vídeo, baixando as músicas sem direitos autorais, procurando imagem, vídeo e tudo mais. No entanto, meu objetivo central com o meu canal de música é utilizar um marketing de afiliação. Eu não pensava em monetizar o canal. Meu objetivo com o meu canal de música é vender como afiliada, ou seja, aproveitar o tráfego de pessoas que estão chegando lá, visualizando os meus vídeos sem eu ter que investir nada e oferecer para elas um produto que pode ser de grande ajuda, de grande satisfação para elas e elas comprarem e eu ganhar aí a minha comissão como afiliada. Esse é o meu objetivo com o meu canal de música. Mas eu vou mostrar para você o que está acontecendo com o canal de música, mesmo sem postar vídeos, mesmo sem ter aí tempos parados sem postar vídeos. Eu vou mostrar tudo agora para você. Então, pessoal, esse é o meu canal de música, certo? É um canal de música sem direitos autorais. Eu coloco esse círculo no meio, que é o formato áudio espectro, certo? E é esse o meu canal de música, mas eu quero mostrar para você a estatística desse canal, que mesmo sem postar vídeos, porque a última vez que eu postei vídeo aqui no meu canal, tem quatro meses que eu postei esse último vídeo aqui, o canal mesmo sem estar atualizado está ganhando visualizações. Eu vou colocar aqui nos últimos 90 dias e perceba que o canal aí todos os dias está ganhando visualizações. Incrivelmente, nesses últimos dias, nesse mês que estamos agora, o canal deu aí um salto, ele cresceu em visualizações, mesmo sem estar postando vídeos nesse canal. Então, isso é incrível, porque realmente o que acontece nos canais hoje é que quando você deixa de postar vídeos, geralmente a frequência, as visualizações caem. Mas como é um canal de música, isso pode ser um pouquinho diferente. Perceba que aqui eu estou recebendo visualizações diárias, todos os dias. Tem horas, tem momento que eu não recebo visualizações, como na madrugada, certo? Mas geralmente durante o dia meu canal está recebendo visualizações. Quero agora falar para vocês sobre a monetização. Gente, meu canal não foi monetizado ainda, porque eu ainda não completei os requisitos da monetização. Olha aqui, é necessário ter mil inscritos, eu apenas tenho 771. É necessário ter 4 mil horas e eu apenas tenho 914 horas. Ah, Mari, quer dizer que depois de você completar aí você já vai ter seu canal monetizado? Gente, eu não sei. É possível que esse canal seja monetizado? Sim, porque eu estou utilizando conteúdos sem direitos autorais. Eu estou fazendo uma arte nos vídeos, criando aí o formato áudio espectro. Existem canais nesse formato que já são monetizados. Eu já falei aqui no meu canal, já fiz vídeo explicando sobre a monetização desse tipo de canal. Mas se o canal vai monetizar ou não, eu não sei. Porque hoje em dia quem vai analisar o seu canal não é mais um robô, não é uma coisa automática. É uma pessoa, é um ser humano mesmo. Ele vai entrar no seu canal, ele vai entrar aqui no meu canal de música. E vai ver se esse canal pode exibir anúncios, se vai ser mesmo de ajuda para as pessoas. Eu aqui passo música sem direitos autorais que as pessoas podem baixar livremente e usar nos projetos deles. Então, isso eu não sei. Eu estou fazendo tudo direitinho. Talvez a parte do conteúdo reutilizado que eu sei. E vai ter gente aqui que vai me deixar nos comentários. Ai, Mari, o conteúdo reutilizado não vai monetizar. Eu sei que conteúdo reutilizado não vai monetizar. Mas é aí que entra a parte da contradição do YouTube. E eu já fiz vídeo aqui, como eu já falei, eu vou deixar nos cards esse vídeo em específico. Onde eu falo dessa contradição. Porque eu estou criando vídeos aqui, olha aqui. Esses vídeos que eu crio aqui, gente, tem arte. E o YouTube vai monetizar conteúdo que tenha design, que tenha arte. Ele vai monetizar. Isso está na política de monetização, ok? Então, eu estou criando conteúdos aqui que eu faço um design, certo? Eu estou utilizando músicas sem direitos autorais. Mas eu faço um design aqui, criando esse áudio espectro. Colocando aqui todas essas animações. E também está sendo de ajuda para as pessoas. Porque são músicas livres de copyright. Ou seja, as pessoas podem utilizar sim. Agora, voltando aqui para a parte da monetização. Se o canal vai ser monetizado ou não, eu ainda não sei. Eu preciso completar essas horas daqui. Que, inclusive, se eu estivesse aí postando vídeos constantemente, eu acredito que eu já teria aqui as horas completadas. Eu já até perguntei no suporte do meu canal, certo? Perguntei para o Google. Olha, canais nesse estilo assim e tal podem ser monetizados. Eles não quiseram me dar resposta. Porque isso quem vai analisar, gente, é a pessoa. No momento de analisar todos os vídeos do seu canal. É esse ser humano que vai te dar a resposta. Ah, porque muitos canais de música não são monetizados. Simplesmente estão utilizando músicas com direitos autorais. Não estão fazendo as coisas certas. Talvez, se você aplicar desse jeito que eu te ensino aqui, é possível que você consiga aí monetizar. É possível sim. Porque estamos utilizando tudo sem direitos autorais. Estamos criando arte e design para cada vídeo. No entanto, se você ainda não tem monetizado nenhum canal no YouTube. Ou o seu canal de música sem direitos autorais não está monetizado. Eu recomendo que você trabalhe vendendo produtos como afiliado. Gente, olha só. Olha as visualizações que eu estou recebendo nos meus vídeos. Olha as visualizações. 10 mil visualizações nesse vídeo. 7 mil, 6 mil, 4 mil, 2... Assim, eu estou recebendo muitas visualizações. Meu último vídeo que eu postei, que foi esse daqui, certo? Há quatro meses atrás. Está aí, ó. Recebendo visualizações. Está com uma taxa de clique alta. Beleza? Tudo bacana. E daqui está saindo vendas. Eu não vou dizer para você que eu vendo todos os dias com esse canal daqui. Porque é mentira. Eu não vendo, mas de vez em quando aparece sim uma notificação aqui no meu celular de uma venda. Por quê? Porque em todos esses vídeos daqui eu estou aplicando uma chamada para ação para que a pessoa clique lá, pegue alguma coisa gratuita e o produtor do curso que eu divulgo nesses vídeos, nesse canal daqui, está fazendo aí o trabalho de conversão com a pessoa, certo? Ele está fazendo aí o trabalho de e-mail, oferecendo os produtos. E quando a pessoa clica e compra esse produto, eu recebo a minha comissão. Então, se você tem aí o seu canal, e isso serve para qualquer canal, gente, não estar monetizado, comece a aplicar as técnicas aí do marketing de afiliação, que você vai fazer um dinheirinho bacana, mesmo aí sem ter o seu canal monetizado, você vai fazer dinheiro com o seu canal. Comigo aconteceu assim, tanto nesse canal sem estar monetizado, como no meu canal de música. Eu, antes de monetizar, eu recebia aí vendas, eu comecei a fazer vendas do produto que eu divulgo aqui, e recebia meu dinheirinho aí mesmo sem ter o canal monetizado. Então, você não precisa aí estar se apegando muito à monetização do YouTube quando você cria canais, porque existem outras formas também de monetizar e de ganhar dinheiro também com o seu canal. Outra coisa que eu quero mostrar aqui para você, perceba de onde eu estou recebendo visualizações. das playlists. Gente, eu já expliquei aqui no meu canal como você pode aplicar no seu canal a estratégia das playlists otimizadas. Eu estou recebendo tráfego de onde? Das playlists otimizadas. E isso também é válido para você crescer o seu canal no YouTube, beleza? Tem também playlist nesse meu canal daqui, que eu recebo muitas visualizações. Então, você também precisa criar playlists aí para você receber visualizações da sua playlist. E aqui no meu canal, eu te ensino como criar playlists otimizadas. Também quero mostrar para vocês que a taxa de cliques está aí se mantendo. Inclusive, as taxas de cliques em canais de música, canais de entretenimento, são bem altas, certo? E está aí se mantendo. E por incrível que pareça, o YouTube está aí impressionando mais o meu conteúdo. 61% mesmo sem postar vídeo, gente. O YouTube está mostrando os vídeos desse canal daqui, mesmo eu tendo aí mais de 4 meses sem postar nenhum vídeo. Vale a pena continuar no YouTube com um canal de música nesse estilo que eu te ensino a criar aqui? Sim, vale a pena você criar. Primeiro, você tem oportunidades aí de trazer um tráfego gigantesco para esse canal. Você tem possibilidade de monetizar, porque o YouTube não fala nada a respeito desse tipo de canais. E você ainda pode vender como afiliado produtos nesse canal daqui. Basta você ter aí frequência e aplicar o que eu te ensino aqui e utilizar a sua criatividade para criar o design em cada vídeo que você for lançar. Então foi isso que aconteceu com o meu canal. Espero ter respondido a muitos de vocês que sempre me colocam nos comentários o que foi que aconteceu e tal. Gente, eu não vou abandonar esse canal. Eu vou voltar a postar vídeos, sim. Toda semana eu falo que eu vou voltar a postar, mas quando você perde aí a rotina de criar vídeos para um canal, aí você fica um pouquinho assim, meio que preguiçoso de voltar a criar. Mas eu vou voltar a criar, eu vou assumir o compromisso de voltar a criar aqui que eu quero completar as horas da monetização em um futuro. Falar aí se esse canal foi monetizado ou não. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e espero que você tenha se motivado também com esse conteúdo. E para você não ficar somente com esse vídeo, eu vou estar deixando outros vídeos aqui que falam sobre o tema de canais de música sem direitos autorais no YouTube. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!